Nação, entra em campo pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Fala, Thiagão! Tenho um recado pra você e pra Nação, que agora a Nação vai entrar em campo. Pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. E comprando na Flá TV+, o Flamengo fica mais forte. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro arrecadado vai pro futebol do Flamengo. Mais uma coisa, todos os jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. Bora perder não, hein? Vamos junto! Nós! E nos Jogos do Flamengo, tem aquela transmissão rubro-negra que acompanha as emoções do torcedor. Vamos! Pra quem quer que seja, pra qualquer campeonato que seja. Acabamos campeões no passado. Começamos pro vitário esse ano, vamos nos posicionar na liderança de novo. Vamos assumir a liderança. Esse grupo é fantástico, esse grupo é fantástico. Nós construímos isso. A nossa história. Desde 2019, quando eu cheguei. Construímos. Construímos uma linda história. Os jogadores que estão chegando aí, ó. Você vai ter certeza, esse grupo assim é foda. A história é diferente, é diferente. Vamos pro mais. Vamos pro mais. A bola pra rasca dentro da área. E entortou, vai bater pro gol. Gol! Al language�, vai bater pro gol! Anytime é para parar, você vai bater! Eu vou te sufrir! Seja sempre. Seja sempre. Seja sempre. Mas, seém sempre. Fala nação rubro-negra, nesta segunda-feira o Flamengo retornou para a volta redonda, mais precisamente aqui no estádio Raulino de Oliveira para enfrentar o Madureira pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Em noite inspirada e com grande atuação do Mengão, o time acabou com a invencibilidade do adversário, vencendo por 5 a 1, com gols de Gabigol, dois na verdade do Gabigol, um do Gerson, um do Diego e o último do Arrascaeta. O Mengão permanece na liderança, conseguiu segurar essa liderança e agora tem o melhor ataque da competição. 18 gols. Bora conferir tudo o que rolou nos bastidores dessa partida. Mais uma vez aqui, estamos aqui passando pelo peixe da Serra das Araras. 21 horas, jogo contra o Madureira lá no estádio em volta redonda. Se Deus quiser, vamos voltar de lá com mais um resultado positivo. E aí E aí E aí Vamos lá! 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 Vamos lá!